Quer colocar umas expressões descoladas em inglês no seu vocabulário? Então vem comigo! Olá turma, tudo certo? Aproveita que você está aí de boa e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para receber um alerta sempre que publicarmos conteúdo novo. E já compartilha esse vídeo, pois frases engraçadas e úteis. Aqui teremos hoje. Fiz um enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue, já corre lá seguir também, pois a maior parte do meu contato eu faço por lá, viu? E nesse enquete, a galera mandou umas frases que eles gostariam de saber em inglês. E hoje eu trouxe algumas para mostrar aqui para vocês também. Sabe quando você quer se referir a uma situação diferente daquela que você imaginou a princípio, a início de conversa? Você vai usar a expressão A horse of a different color. Vamos ver um exemplo. I thought that she was his sister, but she turned out to be his girlfriend. That's a horse of a different color. E quando você faz algo que dá super certo, algo de extremo sucesso, você usa a expressão With flying colors. Exemplo Paul passed that test with flying colors. Olha que bonito, que sorte dele. E essa aqui é para a galera verdadeira. Então, quando você quer dizer ou mostrar-se como verdadeiramente é, você usa a expressão Show true colors. Vamos ver um exemplo. She really showed her true colors When she started screaming at Stephen at the restaurant. Agora, se você viu ou foi um mau exemplo, você é um black sheep. Exemplo Celia is the black sheep of the class. She tries to shit on every test. Agora, para o povo detetive. Se você pegou alguém flagrante, você Catch someone red-handed. Olha que expressão diferente, hein? Exemplo Bob was trying to look through earrings phone, but she caught him red-handed. E aí, pessoal? Quais outras expressões você gostaria de saber em inglês? Comenta aqui embaixo. E você já sabe, guerreiro. Just keep it fun. Vou comer o M&M's. Ai, gente, o negócio entupiu. Não é para eu comer? E a vida? Nenhum M&M's eu posso comer?